Carnaval 2020 é na TV interior. Oferecimento Granitec. Farmácia Santo Eduardo. Moraes Contábil. Almec. Safi. Supertal. Laboratório Fábio Moneirá. Economia do Lar. Casa Contábil. Doutor Flávio Rangel. Mota Escala Ronda. Ried Decor. Citi Farma. Muito bem, meus amigos. Agora em Cordeiro, abertura oficial do Carnaval nesta sexta-feira. Qual é a expectativa para esse Carnaval, minha amiga? Olha, muita alegria, porque eu espero muito tempo para ter Carnaval em Cordeiro. Porque é a festa que eu mais gosto, é o Carnaval e o meu aniversário. Nós já abrimos agora com a terceira idade, né? A abertura, que é uma honra para a gente. E só tem que pedir a Deus que dê muita calma o pessoal, que brinque, mas sem criar desarmonia. E Carnaval em Cordeiro é um Carnaval de tradição, não é isso? De tradição. Carnaval em Cordeiro, para mim, eu não sei passar Carnaval em outro lugar. Valeu, obrigado. Bom, dona Fátima, está quietinha na arquibancada, dona Fátima? Sim. Sempre foi assistir o Carnaval da Lina Marquês, e hoje agora na arquibancada. Expectativa o pessoal no Carnaval de Cordeiro. Ah, está ótimo. Tudo tranquilo, excelente. É isso que a gente quer, né? Tudo em paz. Tudo em paz. Ok, esse foi o amigo da Fátima Duarte, mãe do nosso amigo André Duarte, da 94FM. Bom, chegamos agora. E a gente vai buscar para você as melhores imagens, os blocos. Hoje tem o tradicional bloco da Piranha. Acompanhe por aí. Posso mais pela saudade que me vai... Olha, beleza, galera. Você que está sintonizado na TV interior, está em Cordeiro, passe aqui no trailer Deu Fome em frente ao Fórum da Cidade. Aberto para você, trazendo aquele lanche especial. Trailer Deu Fome, bem no centro da cidade de Cordeiro. Preços especiais e aquele lanche saboroso. Trailer Deu Fome. Bom, lado de J. Ricardo, Carnaval de Cordeiro, qual é a sua expectativa? Bom, Marcelo, uma vez que não teve Carnaval há dois anos, sem Carnaval, então é a possibilidade de Cordeiro manter essa tradição já de muitos e muitos anos, porque aquele negócio, o Carnaval, é aquele negócio que possibilita as pessoas se divertirem numa época, numa data assim do ano. Então, vamos dizer, eu acredito que pela animação das pessoas que a gente está vendo, a gente possa ter um bom Carnaval em Cordeiro. Bom, isso aí, é TV Interior, na cobertura oficial do Carnaval 2020 em toda a região. Bandeira Branca Olha, mais um bloco que vai brilhantar o Carnaval Cordeiro e seu bloco Vem Com Nós, desfilando na terça-feira. Quem quiser adquirir o Abadá, quanto custa, aonde encontra? A encontra é R$ 40,00 cada um. Estão sendo vendidos aqui toda noite, aqui na Val, do lado aqui da Barraca de Churro. E vamos ter a concentração no Santa Mônica. Qual a atração principal do bloco na concentração? Vamos ter o Gordinho da Sarradeira, o La Fonda, o MD. E o pessoal vai ter direito a o quê? Vamos ter direito a 300 litros de chope da Golf, 100 litros de vodka, 200 de ousadia e gama e água refrigerante, coisa que ninguém bebe. Vamos repetir para a galera aqui, Rogério. Bloco Vem Com Nós, terça-feira, a partir de que horas? Aonde é a concentração? Terça-feira, na quadra do Santa Mônica, começa às 7 horas. DJ principal, La Fonda, o MD, o Menino de Deus, o Gordinho da Sarradeira. Daí, mais uma atração do Carnaval de Cordeiro. Não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais E aí, porque o barco desabou Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você e eu E aí, porque o barco desabou Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você e eu E aí, porque o barco desabou Dessa que meu barco se perdeu Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você e eu Morado de João Gabriel Que fantasia é essa, João? Rapaz, primeiramente, boa noite a todos da TV interior É, mais um Carnaval aí Esse ano eu tentei imitar A nossa querida Lá do Salgueiro Aquela gostosa Esqueci o nome dela agora Que em Viana era hoje Que em Viana era hoje É, mas infelizmente eu não consegui Mas o que vale É o Carnaval O que vale é a brincadeira É a gente estar aqui em família Mais uma vez Mais um ano em Cordeiro Eu que sou nascido e criado aqui na cidade É muito gratificante pra mim Estar passando mais um Carnaval na minha cidade Junto com a minha família Eu tenho um bloco Lodungê Hoje eu sou vice-presidente da escola de Samba Grezu Então pra mim é muito gratificante Estar aqui hoje Mais um ano na minha cidade Até porque eu nunca passei Carnaval fora de Cordeiro Então é muito gratificante eu estar aqui Junto com todo mundo Com as autoridades Com o prefeito Com todo mundo que está presente É muito bacana Porque o Carnaval de Cordeiro É um Carnaval familiar Então você pode vir Deixar seus filhos à vontade Não tem briga Não tem confusão É muito bacana João, só uma observação A única coisa que parece aí Com Viviana era hoje É o branco dos seus olhos É, realmente É porque O branco dos meus olhos É porque eu estou sem dormir, né Aí o que acontece Eu tentei imitar ela um pouquinho Joguei uma purpurena no corpo O tom de pele parecido É, o tom de pele é um pouco parecido, né Meu cabelo Botei um pouco branco Não é igual a da Viviana era hoje, não Mas eu tentei imitar ela um pouco mais velha Mas infelizmente não deu Aquela mulher até velha, meu amigo Pô, passa longe É verdade, Marcelinho Valeu, João Convido o pessoal pra vir participar Do Carnaval Cordeirense Gente Vem pro Carnaval de Cordeiro Você é de Cantagalo Macuco Bom Jardim Cidades vizinhas Venha pro Cordeiro Porque o Carnaval de Cordeiro Como eu disse É um Carnaval familiar O Carnaval de Cordeiro Vai deixar marcas esse ano Porque há quatro anos Não tem Carnaval em Cordeiro Com escola de samba Com blocos Então esse ano Vai deixar marcas Então venha pro Cordeiro Você não vai se arrepender Pela saudade Pela saudade Que me faz Eu peço paz Saudade Mal de amor De amor Saudade Do que dói Demais Tem meu amor Bandeira 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 branca Público A Secretaria de Turismo Organizando aí Um calendário Uma organização bem repleta De atrações pra todo mundo E a gente lá na fazenda Tá chegando junto Com o recurso financeiro Então assim A gente tem feito Um trabalho importante Cordeiro tá tentando Recuperar esse Carnaval A gente sabe que é difícil Que é uma tradição Que lá no ano vai melhorar E a gente convida todo mundo Pra estar aqui todo dia Do Carnaval Pra vir aqui Prestigiar É um ambiente Muito família Muitas crianças Muita família Muito idoso aqui E graças a Deus Estamos correndo tudo bem Nesse primeiro dia Se Deus quiser Vai ser assim O resto do Carnaval inteiro Bom, agora cadê a fantasia? Tá com a camisa da Liga Mas e a fantasia? Qual fantasia você vestiria Nesse Carnaval? Cara, hoje Hoje não tem fantasia Eu não sou muito de fantasia Né cara? Eu tenho uma Vergonha Vamos dizer assim Mas tem aí Meus sobrinhos estão aí Fantasiados Uma tá de gatinha Outro moleque Tá de piranha Então tá todo Tá solto aí no mundo O negócio é ficar tomando Conta da criançada Beber com moderação Se for beber não dirija Vai de táxi que é melhor Verdade, Ricardo Verdade, Marcelinho É isso aí Se for beber não dirija Meu amigo Tem um monte de táxi aqui A rapaziada tá aí disponível O ônibus tá na porta Levando todo mundo aí Pra todo lugar de Cordeiro Quem for de fora também Pode vir prestigiar Cordeiro A gente tá aí de braços abertos Pra receber todo mundo Bom, com a cobertura total De toda a região A TV interior Hoje em Cordeiro Ouvimos agora O secretário de fazenda Tiago Robito Vem pra cá você também Ô Peterson Cadê a fantasia, meu amigo? Não, não, não Eu sou meio tímido Mas é o carnaval de família Carnaval tradicional de Cordeiro A família tá toda aí Tomando uma gelada Descontraindo Sim, sim A família tá toda aqui em cima A minha filha veio do Rio E tá aqui com a gente também Convido o pessoal de toda a região Pra vir pra Cordeiro Curtir o melhor carnaval da região Bora, turma Vamos curtir o melhor carnaval da região Aqui em Cordeiro com a gente Obrigado Eu quero ver essa animação Na avenida Quando a espiranha passar Tu vai pular no meio da espiranha Ou vai ficar escondido? Não, nunca escondido Porque vai ter amigo Porque eu sou flamenguista Não, não tem nada a ver Assim, porque você é flamenguista Eu sou vascaíno Tô cansado de perder pra vocês Mas a vida continua Então tá bom Campeão, semana semana Vou pegar a minha espiranha Minha esposa do meu lado Pra pular junto comigo Vai todo mundo pro bloco da espiranha Vai pro bloco ou não vai? Vamos lá Mostra o bloco chegar Vamos esperar Meu Deus Bom, carnaval 2020 Eu rei em bomo Convido o pessoal Pra vir curtir o carnaval E Cordeiro, meu rei Gostaria de convidar As cidades vizinhas Para vir participar Esperando que o carnaval Tá maravilhoso Cidade bombando Aí a Morgana Convido o pessoal Pra participar do carnaval Pra participar do carnaval Cordeiro Não entendi Convido o pessoal Pra participar do carnaval Cordeiro Quem não vem, vem Porque o carnaval do santo Tá muito bom Hoje ele paga o mal que te fez Graças a Deus Eu vou pagar tudinho Tudo É hoje que ele paga mesmo Vem cá, menino Vem pra cá, Duda É o carnaval 2020 Cordeiro A Piraela Todo mundo animado Muita festa Muita alegria É o bloco das piranhas Vem cá, piranha, velha Quem que você vai prender hoje E aonde você vai prender? Não entendi o pergunto Quem você vai prender hoje E aonde você vai prender? Minha noiva Tá presa já, velho Aqui, ó Tá presa Rapaz, a noiva fugiu Ela tem Ela tem a caneleira Ela tem a caneleira Tá na vigilância total Tá, ué Tá na caneleira E quem que você vai pegar hoje? Quem vai te pagar o mal que te fez? Ó, quem der mole, né? Tô aí Pra quem der vier, ué Quem tiver de bobeira aí Eu tô junto Vai se prevenir, né? Preservativo Tá no bolso? Não, hoje não Hoje eu não vou me prevenir Se rolar, rolou Se tiver que rolar, vai rolar Bom, direto de Cordeiro Com imagem de Eduardo Campanoli Reportagem de Marcelo Souza Nesta sexta-feira Bom, por aqui o carnaval já acabou Agora vai com você Direto de Cantagalo Kevin Ramos Carnaval 2020 é na TV Interior Apoio Farmácia Cantagalo Autopeças Cantagalo Martins Barros Seduc Churrascaria do Sassá Rede SNAI Laboratório Cordeirense AM Reciclagem Drogaria Euclidiana Beto Refrigeração Ótica Vista Preciosa Cultura Inglesa Boteco do Gão Electric South Chaveiro do Chimeno Empório Serra Viva MDM Som Laboratório Exatos Drogaria Pinheiro Mercadinho do Vinícius Barril